A gente teve, por outro lado, o governador Wilson Lima, tendo muito prestígio, inclusive, em relação a essa visita do presidente Bolsonaro. Ele foi, o presidente, junto com o governador, a um baile de formatura de policiais militares. O governador esteve com ele pela manhã naquele evento religioso lá no Vasco Vasques. Inclusive, você falou com o governador lá, que avaliou muito bem a visita do presidente, mais uma vinda do presidente, em tão pouco tempo aqui ao Estado. De tudo, essa agenda foi extremamente positiva para o governador Wilson Lima. E acho que a própria demonstração dos sorrisos dele, largos sorrisos em todas as falas, em todas as aparições, acho que isso é simbólico a respeito dessa agenda. Inclusive, há um contraste. Se você observar, os nossos ouvintes também vão nas redes sociais, os políticos daqui do Amazonas, e também do governador Wilson Lima, você vai ver um contraste nos sorrisos. O presidente estava com uma cara fechada, demonstrando o cansaço dessa longa agenda, mas acho que também, como a gente fala, o cansaço desse contexto todo que ele vive politicamente. E por isso que a gente interpreta nesse sentido de que ele buscou aqui, psicologicamente até, e eleitoralmente, politicamente, um acalanto para esse contexto todo. Mas, o governador Wilson Lima, em contraste, muito sorridente. E é muito engraçado isso também, eu vou falar rapidamente, sobre os aplausos que ele recebeu em contraponto às vaias que eram frequentes nessas agendas do presidente da República este ano, inclusive. Lá no Vasco Vasques, assim que falaram o nome do governador Wilson Lima, houve uma, como se fosse um princípio de incêndio, digamos assim, um princípio de baia. Mas, ela foi rapidamente abafada por um grupo que estava localizado em um local específico, assim, um grupo grande de pessoas, num local específico, e elas aplaudiam e gritavam, o Wilson, acho engraçado que era assim, o Wilson, separando dessa maneira o nome do governador. E ele falava, e era o tempo todo, esses aplausos, essa grande demonstração de amor pelo governador Wilson Lima. Quando terminou o evento, a maioria, todos os políticos, o que eu percebi, é que eles saíram pela lateral, sem um contato com o público da igreja. Não aconteceu com o governador Wilson Lima, ele saiu pelo meio do público da igreja. E este mesmo grupo, né, que gritava o Wilson repetidamente ali, eles foram novamente gritar o nome do governador, pedir para fazer um monte de selfie, o governador muito sorridente, atendeu a imprensa, avaliando muito positivamente essa vinda do presidente. Eu tive de fazer uma entrevista com um missionário, na área externa, até para ouvi-lo melhor, né? E aí, quando eu estou lá no meio da entrevista, eu lá, vem aquele mesmo grupo passando, gritando o Wilson de novo, cercando o governador na saída. Eu achei muito interessante essa dinâmica, mostrando também que, politicamente, o governador aprendeu, neste contraponto, a lidar com esse grupo, essas circunstâncias de vaias que eram frequentes ali nas aparições dele. Espontâneas ou não, ele conseguiu abafar essas vaias nesse evento. Sobre o sorriso do governador, eu acho que ele é muito... Ele diz bastante sobre a reação dele a essa gente. O governador também recebeu uma pressão muito grande, porque ele também está no contexto do indiciamento e de tudo que representa as avaliações dele, sobretudo aqui em Manaus. Esta semana, anteontem, por exemplo, a gente viu que ele fez uma série de anúncios para servidores públicos de aumento de salário. Isso é uma agenda positiva que agrada, é uma força, é uma demonstração da força dessa máquina. Salvo engano, ontem foi aprovada na Assembleia Legislativa o auxílio permanente, né? O auxílio permanente para as famílias de baixa renda que vai atender 300 mil famílias. 300 mil famílias. É um número muito grande de pessoas e tem um impacto enorme. Então, você vê, essa máquina tem recursos e o governador está buscando usar esse recurso por meio de obras, por meio de anúncios de aumento de salário e de auxílio de atendimento social a pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão muito impactadas economicamente por todas essas circunstâncias. Isso, claro, que dá um efeito muito grande na vida das pessoas e pode repercutir eleitoralmente para ele. Ele é óbvio, né? É a força da máquina, como a gente tem falado várias vezes. Num outro contraponto, eu vejo ali vários aliados dele adotando uma espécie de discurso admitindo sutilmente alguns erros de gestão, colocando isso, admitindo também como parte desse novo, dessa inexperiência, mas colocando que este novo agora apresenta uma outra forma de gerir e uma gestão que dá resultados, que é o que ele está apresentando por meio dessa agenda aí de anúncios. Então, assim, isso é um dado a respeito dessa estratégia do governador de reparo, de imagem, de estratégia, que me parece também, de avanço ao que é negativo e o que os adversários estão colocando nele, né? Que é o inexperiente, que errou, que fez uma má gestão. Já é um contraponto e, para mim, é muito claro que isso é uma estratégia realmente de pré-campanha. A outra coisa que é importante a gente perceber, a gente já falou em algumas colunas, inclusive no Exclusiva, o professor Afrânio Soares, da Action Pesquisa de Mercado, fez essa reflexão a respeito de possíveis palanques no campo da direita.